A arrecadação de impostos federais em novembro deste ano foi de 140 bilhões e 101 milhões de reais O valor é 7,3% maior do que o registrado no mesmo mês do ano passado Os setores que mais contribuíram para o aumento da arrecadação foram o de vendas de bens que cresceram 6% e a produção industrial que subiu 1% Entre os impostos, Cofins e o PIS-PASEP tiveram cerca de 19% de aumento em comparação a novembro de 2019 Este economista considera que os resultados indicam a retomada da atividade econômica Isso reflete não só o bom desempenho da economia, mas também o sucesso das medidas adotadas pelo governo federal no sentido de proteger o setor produtivo no período de crise, no período de isolamento, de paralisação do processo produtivo como também de proteger a economia, como também de estimular e garantir a retomada da produção Entre janeiro e novembro deste ano foram arrecadados 1,320,325 milhões de reais O valor representa um recuo de quase 8% em relação ao mesmo período de 2019 Mesmo assim, a Receita Federal avalia que o cenário é positivo para o aumento da arrecadação Isso é um sinal positivo, se talvez os primeiros números ainda sejam difíceis para a gente fazer uma análise mais completa eles sinalizam sim uma trajetória bastante otimista até o final do ano